Oi, lindudinha! Então hoje a gente vai falar de cabelo por aqui novamente Tô merecendo o teu joinha, né? Tu que gosta de vídeo de cabelo aí, tô bem bonitinha Postando vídeos regularmente, bem completadinha E hoje eu vim falar de um produto que não é exatamente novidade no mercado Mas que eu já tô testando há um tempão E eu achei que merecia uma resenha Que é a Humectação Oliva, da Lola Cosmetics Que tem essa ilustração fantástica, sensacional Que eu adoro, eu amo essa embalagem dele E é um produto que desde que a Lola lançou Me chamou muito a atenção Porque se tu já me segue há um tempinho aqui Tu deve lembrar que eu sou completamente fascinada por humectação Mas tu tá chegando agora, calma, que eu te explico Humectação nada mais é do que um tratamento pro cabelo Onde a gente usa óleos vegetais extra virgens e 100% puros Tem que ser o óleo purinho Não pode ser óleo industrializado E aí a gente passa esse óleo por todo o cabelo Deixa ele agindo pro cabelo absorver todos os nutrientes E aí tu pode fazer uma humectação normal, vamos dizer assim Onde tu pode deixar o óleo agindo por umas duas horas, mais ou menos Ou tu pode fazer uma humectação noturna Que é o meu método preferido Onde a gente deixa o óleo agindo no cabelo a noite inteira Se tu quiser saber mais detalhes sobre humectação Aqui no box de informações eu vou deixar os meus vídeos sobre o tema Onde eu falo os meus óleos preferidos Onde eu mostro pra vocês como eu faço com óleo mesmo Porque hoje o foco é a humectação de oliva da Lola Cosmetics Mostrei passo a passo como eu uso o resultado Como eu finalizo o cabelo e tudo mais Pra quem quiser comprar os produtos da Lola Esse aqui eu recebi da minha parceira loja Beijo Pink Que usando o cupom Prudipoison vocês tem desconto na compra Eu deixo o link aqui embaixo no blog pra vocês Então o que a Lola fala sobre esse produto Humectação pra cabelos ressecados e detonados Com óleo de oliva orgânico e prançado a frio Repõe a umidade natural, reduz o frizz e o flyaway Conferindo humectação intensa SOS capilar Efeito restaurador de cabelos submetidos a tratamentos agressivos Na embalagem também tá escrito que eles tem o certificado EcoCert De produto 100% vegetal Que tu pode fazer a humectação de 5 maneiras Então é um produto muito versátil Que tu pode usar de formas diferentes De acordo com o teu dia a dia De como tá a tua rotina naquele dia específico Primeiro método é tu aplicar nos cabelos já higienizados Lavados com shampoo e condicionador Aí a marca fala pra te colocar uma generosa quantidade De produto no cabelo Massagear e enxaguar normalmente Esse primeiro método não deu certo pra mim E se tu tiver o cabelo muito, muito fininho Eu acredito que ele também não vai funcionar pra ti Por mais que eu tivesse passado pouquinho produto no cabelo Eu ainda sentia que ele não saia completamente Meu cabelo pesou Então sendo sincera com vocês Essa não é a forma que eu uso e não funcionou pra mim Mas faz o teste aí Porque cada cabelo responde de uma forma Cada cabelo tem as suas características E pode funcionar pra ti O segundo método é o método de aplicação noturno Será que eu gostei desse? Onde eu apliquei uma quantidade bem generosa de produto E isso pode ser no cabelo limpo ou não O meu não tava limpo aí nesse take Mas como a própria marca diz, tanto faz Aí eu gosto de ir aplicando, mexa, mexa Pra dar atenção a todos os fios E ter certeza de que cada fiozinho recebeu um pouquinho de produto Vou enluvando e massageando mexinha por mexinha Com movimentos de cima pra baixo E vou fazendo esses movimentos pelo tempo que eu tiver disponível no dia Pra mim é um momento muito gostoso, relaxante Você sabe que eu gosto muito de cuidar do meu cabelo Então eu gosto de fazer isso quando eu tenho um pouquinho mais de tempo Aí fiz isso Eu vou prender a cabeleira pra não ficar sujando tudo que tiver à minha volta E pra quem me pergunta como eu faço quando eu aplico uma equitação noturna Pra não sujar ou manchar as fronhas Eu pego uma camiseta de algodão mais velhinha Assim, daquelas que a gente não usa muito E enrola na cabeça pra proteger da roupa de Eu gosto de fazer isso preferencialmente quando o boy não tá aí, né? Porque ninguém merece dormir com uma criatura com esse negócio na cabeça Já gosto de fazer isso bem partinho da hora de dormir E aí é muito simples Só deitar na tua caminha, aproveitar a tua noite E deixar a uma equitação cuidando do teu cabelo enquanto tu dorme Me diz, tem coisa melhor? Aí no outro dia é normal Quando eu acordo, às vezes eu já vou direto pro banho pra tirar o produto do cabelo Ou eu fico mais um tempinho Vou fazendo outras coisas e tomo banho quando me dá vontade E aí pra retirar o produto do cabelo é o mesmo processo de como se tu fosse retirar o óleo Dá uma equitação com óleo normal mesmo Ou seja, eu vou pro banho normal Deixo a água um pouco mais morninha, mais quentinha Não muito quente, porque a gente sabe que faz mal tanto pra pele quanto pro cabelo Mas eu deixo ela correr um pouquinho pelos fios sem nada de produto Pra dar aquela amolecidinha, sabe? Na uma equitação Pra mim sempre funciona, eu acho que ajuda na hora do enxágue E aí é lógico que a gente vai lavar o cabelo com shampoo e com condicionador Quando eu vou fazer um tratamento diferente pra testar o resultado Eu procuro sempre usar o shampoo e o condicionador que eu já tô usando no momento Que eu já sei o resultado pra eles não interferirem E foi isso que eu fiz também nesse dia Eu usei o shampoo Cresce Pelo Que vocês sabem que eu tô testando de novo E o condicionador também na mesma linha que vocês também encontram lá na Beige Peak Pra lavar o cabelo é muito simples Eu nem fiz esse take porque não tem nada demais Não tem segredo nenhum Ah, uma coisa importante Eu sempre prefiro shampoos que tenham um pouquinho mais de transparência Porque eu acho que eles ajudam a limpar melhor E a retirar o produto de uma forma mais eficiente Mas nada te impede de usar um pouco mais hidratante Se isso funcionar pra ti também Então eu aplico a primeira mão de shampoo Onde tu vai notar que não vai fazer tanto espuma Enxago e vou pra segunda mão de shampoo Onde normalmente eu consigo tirar todo o restante de produto do meu cabelo Sem problema nenhum E aí em seguida é indispensável que tu use condicionador pra selar a cutícula Deixar o cabelo bem lindo, bem brilhante, bem alinhadinho no lugar Enxago o condicionador e tá pronto o processo de lavagem Não posso deixar de comentar com vocês que quando eu tiro o produto do meu cabelo Gente, ele desembarassa muito os fios Ele desembarassa assim no nível que não tá escrito Isso lógico porque ele é super rico em óleos Então ele é um produto muito emoliente Que vai ajudar mesmo na hora do desembaraço Quando eu sair do banho, tiro o excesso de água com uma toalha normal E eu não pentei o cabelo quando eu uso umectação de oliva Porque ele deixa o cabelo muito desembarassado Então eu não vejo necessidade E aí pra hora de finalizar eu escolhi um creme de pentear Que eu já tô acostumada a usar, já tô acostumada com o resultado Justamente pra vocês ficarem mais com o resultado da umectação Mesmo no resultado final aí do meu cabelo Que foi o Yamasterol Esse creme amarelinho Que é bem, bem levinho e funciona super bem pro meu cabelo Então eu aplico ele no comprimento dos fios E vou dando amassadinhas aí pra ajudar o cabelo a definir E aí só quando o meu cabelo já tava quase 100% seco Eu peguei o secador e dei uns jatinhos Como eu já mostrei pra vocês no meu vídeo de finalização Que eu deixo aqui no box de informações Gente, esse é o resultado do meu cabelo Eu acho que ele fica muito, muito macio Super definidinho, sabe? Quase nada de frizz Eu nem enxergo frizz assim no meu cabelo E olha como ele reflete, brilho nas molinhas E pra falar um pouquinho sobre as outras formas de uso que a marca sugere Que eu acho de cada uma delas porque eu testei todas Vou continuar no método 3 Que é a aplicação nos cabelos secos Antes da higienização dos fios e com eles secos Que é um pré-pull Que eu já tenho até um vídeo falando pra vocês sobre pré-pull Que nada mais é do que um tratamento pré-shampoo Onde a marca sugere que tu aplique o tratamento do comprimento às pontas Massageando, mexe a mexe Deixa agir pelo tempo que for possível Mas no mínimo 15 minutos e no máximo 2 horas E enxágue Também pode usar a touca térmica pra potencializar os efeitos do tratamento O método de pré-pull também é um método que eu gosto muito Tanto é que eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui pra vocês Então também funciona pra mim Super funciona pro meu cabelo também O quarto método é a aplicação da Lola Que manda tu lavar os cabelos com shampoo Não condicionar Aplicar uma equitação oliva nos cabelos Distribuir uniformemente do comprimento às pontas Massageando, mexe a mexe Deixando agir de 15 a 20 minutos Em seguida enxágua bem E se os cabelos estiverem muito ressecados A marca recomenda que tu nem retire o produto com shampoo Basta enxaguar com água corrente A seguir aplique o creme de pentear da sua preferência Essa forma também dá certo pra mim Contanto que eu enxague o cabelo com shampoo E o quinto método recomendado pela marca É o Bye Bye Pontas Detonadas É recomendado pra pontas ressecadas e espigadas Após lavar e condicionar os cabelos Aplique uma pequena porção de uma equitação oliva no comprimento às pontas Não enxague Finalize como de costume Esse método também não deu certo pra mim Todos os métodos que a marca recomenda Que tu não enxague com shampoo Não funcionaram pro meu cabelo Que é bem fininho, mais ralinho Você sabe né, estão acostumadas a me ver falar isso O meu cabelo ele tem essa dificuldade Que muita coisa pesa nele Então eu tenho que cuidar bastante que eu vou aplicar Então pra mim isso não é um ponto negativo de jeito nenhum Só não é a forma que vai funcionar pro meu tipo de cabelo Tá? Agora pra finalizar Lógico que eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre os ingredientes Que é simplesmente assim gente Fenomenal Eu vou deixar a foto lá no blog pra vocês verem E não me surpreende que esse seja um dos produtos preferidos meus dos últimos tempos Porque ele tem uma fórmula maravilhosa A base de óleos Que vocês sabem que né Meu cabelo tipo fica enlouquecido Então ele tem óleo de oliva Tem serina, glicina Tem ácido glutâmico, alaina Lisina, arginina, prolina Todos esses são aminoácidos, tá? Tem o ácido lático Que é um derivado do leite Tem óleo de lavanda e óleo de laranja Então tem uma fórmula muito completa Não tem nenhum petrolato Não tem silicone Então é liberado pra todo mundo Até pra quem faz noilopu Vocês sempre me pedem pra falar sobre produtos que sejam liberados Eu digo esse produto pra todos os tipos de cabelo Ele é bem democrático Basta que tu encontre a forma de uso mais propícia pro teu tipo de cabelo Mas com certeza se tu tem cabelo bem ressecado, bem seco Ele vai te ajudar ainda mais E tu vai conseguir usufruir talvez aqui De todas as formas de uso que ele sugere, tá? E acho que vocês perceberam que esse vídeo foi de uma forma um pouquinho diferente Então se tu gostou da edição Gostou da forma como eu filmei Não deixa de clicar em gostei Que eu faço mais vezes Se tu já usou esse produto Não esquece de comentar aqui embaixo Qual foi a tua experiência de uso Qual é o teu tipo de cabelo Como ele funcionou melhor pra ti Porque é muito legal Essa troca que a gente faz Tem diversidade de tipos de cabelo por aí Então quanto mais informação a gente puder ter sobre o produto melhor Tá bom? Por hoje é isso então Um beijo do tamanho do Rio Grande E até os próximos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau